Já sei. Tive uma ideia melhor. O quê? O que será? Vou adotar todos vocês. Não! Vamos contar que já tem pai. Ele já tem pai e o Coringa Alequina já adotou todo mundo. Acho que você não conhece quem são, mas não vai dar. Galera, é o seguinte. Conta quem tá aqui no nosso condomínio. Oi, gente! A Wednesday, a Vandinha tá aqui. Viu? Mais uma pergunta. Vocês acham que essa Vandinha é do bem ou do mal? Bem ou do mal? Bem! Ela tava com uma cara estranha. E parece que ela tava procurando alguém, né? É bem, eu acho que é bem. Será que ela tava procurando? Olha uma mãozinha que deve estar zanzando por aqui. Eu acho que ela deve estar por algum lugar desse condomínio. A Laura tá machucando a flor! Laura, para de machucar a flor, Laura. Viu? Você acha que a Vandinha tá aqui pro bem ou pro mal? Bem! Só porque você acha que é do bem? Porque ela tem cara de ser legal. Eu achei na... Passagem? Ui, tem cocô ali. Cadê? Lá, não mexe. É verdade. Tem cocô lá, que nojo. É verdade, gente. Vem pra cá, Penizinha. Viu? Olha o que tá escrito aqui. Esgoto. Esgoto. Penizinha, a tua casa tá aqui embaixo da gente, Penizinha. É, Penizinha. Penizinha, fala pra gente o que tem aqui. Quem tá aí embaixo, Penizinha? A Penizinha. E quem mais? A Penizinha e o It. Não tem mais ninguém aí no esgoto? E a mãe do It não tá aqui? Não! Tem mãe do It? Eu acho que ela tem, né? Pra ter a Penizinha, deve ter a mãe. A família! Tem! Eu sei! Eu já entrei lá chamar a Penizinha e a Penizinha. Você não entrou nada. Você nem consegue erguer isso aí, sua mentirosa. Sim, eu faço a carinha mais. Ah, sei. Viu, mas foco, foco, foco. O que a Vandinha saiu da série e tá fazendo aqui no mundo real? Procurando a mãozinha. É, ela não tava com a mãozinha, Otava. Como que é a mãozinha? Ela fica assim no ombro? Ela fica tipo assim? Ela fica assim, assim. Viu, lembra que aquela vez você transformou ela na filha da Vandinha? Será que ela não veio por causa disso? Mas ela não tem filha. Ela é a Vandinha verdadeira. Por isso que ela não se chama a filha da Vandinha. Viu, mais uma. Eu acho que ela tá aqui por causa que a Carol... Duas, uma. Ou ela perdeu a mãozinha, ou o chamador trouxe ela. Eu acho que é a segunda hipótese. Ou ela veio aqui por causa... Ou ela veio aqui porque a Carol... Gente, o barulhei! Vamos sair daqui, vem pra cá. Vem pra cá. Vira aqui, ó. Vira aqui. Eu acho que é por causa... Eu acho... Felipe! Felipe! Não abre isso aí, ó. Tem uma parte do perigo. Não entre. Oi, Batimanzinho. Onde tá a Vandinha, será? Lá. Pra lá. Eu acho que ela tá ali também, Felipe. Gente, calma aí. Deixa eu ver. Calma, calma. Fica aqui. Deixa a Carol ir na frente que ela é mais velha. Gente! Ela tá lá? A Vandinha tá lá. Mentira. Alguma coisa aqui dentro do mato. O que que é isso? Um bináculo. Será que é da Vandinha? Gente, aumenta muito. Será que dá pra ver ela? Calma. Deixa eu ver se eu consigo enxergar ela daqui. Batimanzinho. Tá pra trás. Calma. Tá pra trás. Gente! É a Vandinha mesmo! Galera. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Cuidado pra não sujar com a maquiagem de vocês. Olha lá, Vandinha. Deixa eu ver. Na minha mão, na minha mão. Calma. Um de uma vez. Tá vendo a Vandinha? Gente! Gente! Deixa a Laurinha ver que ela não viu. Eu não vi direito. Nossa! É a Vandinha mesmo. Olha a Vandinha lá. Nossa, é verdade. Olha lá, Batimanzinho. Eu não vi direito. Olha lá, amor. Eu não vi muito bem. Faz isso aqui, gente. Eu vou chegar e vou falar com ela. Vocês fiquem aqui. A Vandinha tá ali. Eu falei? Que tal eu falar com ela pra perguntar o que ela quer aqui? Ai, eu apresento vocês pra ela. Vem, vem aqui. Devagar. Vem com todo mundo pra cá. Devagar. É, é, é. Meu Deus, Vandinha. Tamanho desse esgoto. Ai, eu já entrei lá. Por que você fala que entra em todo lugar que a gente mostra? É mentira. Ela nem sabia que isso aqui existia. Igual a Vandinha falou no primeiro vídeo. A Laura é mentirosa. Ah, não é. É, mentirosa. Laura, para de mentir. Ó, ela tá ali parada. Mãe, é a sala da festa. Fiquem aqui que eu vou... Fica todo mundo aqui escondido. Agacha aqui do lado. Felipe, mas lá é o salão de festa. Foi aniversário da Ferezinha assistiu. Ela me convidou. Tá, eu vou assistir. Eu vou lá falar. Ai, você não me convidou? Eu vou ser malbada e pego o livro da Malévola do Felipe. E elas você convidou? Convidou. Elas foram? O Batmanzinho foi? Você foi na festa? Não? E o Miguel foi? O Miguel foi? Foi, foi, foi. Onde você tá? Ai, você devia estar com a sua tia chata. Tá, ó. Fiquem aqui que eu vou lá. Eu tava aprendendo muito mais coisa que ela. Fiquem aqui. E ela tava comendo bolo azedo. Fiquem aqui. E olha aqui. A minha mulher é verdade. Arnezinha, sai daí. Eu quero todo mundo ali no canto. Todo mundo ali no canto agachado. Pera, fica aqui em silêncio. É pra se agachar no canto e se esconder, ok? Sem cantar? Sem cantar. Sem cantar? Ela tá ali, galera. É... Oi? Oi? Você não me é estranha. Parece que eu já te vi em algum lugar antes. Eu já te vi em algum lugar antes. Você é a Vandinha. E parece que a Vandinha é verdadeira. Lógico que eu sou. Todo mundo me conhece. É que, na verdade, veio uma... Outra Vandinha fake pra cá. Mas era uma coisa de um vilão que tá por aqui. Aliás, por que que você saiu lá de Nunca Mais e veio parar aqui? Eu vim procurar uns capangas pra me ajudar. Capangas? Te ajudar pra quê? Eu tenho um plano. Plano? No mundo real? Sim. Mas que estranho. Eu não tô vendo ninguém aqui com você. E aquela coisa que anda com você, a mãozinha, cadê? Eu tô procurando ela também. Ah, você perdeu ela também. Tá. É... Bom. Você não é muito de falar, né? Não. Você não é muito de amizades, né? Não. Mas eu quero te apresentar uma galera bem legal. Quem sabe você vira nossa amiga. Pode sentar ali, por favor. Se quiser, é claro. Gente! 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 Olha só. Eu falei com ela. Mas ela não quer saber de amizade, não. Deixa tu lá. Vem, vem, vem. Vem pra cá. Eu tô toda de preta. Calma. Todo mundo faz fila aqui antes de ir. Eu sou a primeira. Isso. Quem sabe ela gosta mais de você. Acho que é melhor todo mundo ir junto falar com ela. Vem. Só que é um por vez. Então fica muito perto que ela é meio brava. r، Olá. Oi Vandinha. Oi Vandinha. Oi Vandinha. Oi Vandinha. Eu sou a Unialla, a filha do Quinca. Eu sou a Miralla, a filha da Uificiada. Eu sou a Harleizinha, a filha da doa... Harley Quinn. Eu sou a Penel Akil a filha da Penny. Eu sou a Laurinha. Meu nome na verdade é Laura, meu apelido é Laurinha e eu sou filha da Grandma qua vault. é uma irmã mais nova da harley a sua mãe é e você é quem fala pra ela batman batman tá aí vou contar que você veio fazer aqui bandinha eu vim procurar os campanhas para me ajudar te ajudar no que pode ser vocês gostou que tá louca tá é ele já ele já tem missões aqui estão com problemas bastante o chamador aqui no mundo real mas eu sou a vandinha e daí eu gostei muito dela fica quieta carol já sei tive uma idéia melhor o que será vou adotar todos vocês ele já tem paz e o coringa equina já adotou todo mundo acho que você não conhece quem são mas não vai dar ninguém fala não pra mim ué ela ameaçou a gente e falou precisa aguardarem ela a mano não ficou com medo dela ela ameaçou a gente vizinha porque que ela ameaçou a gente será que ela vai fazer alguma coisa eu acho que ela vai se encontrar algum dia viu porque na escola dela tem os amigos dela não tem quem é aquela amiga dela o nome é mas aí ninguém deve ser boazinha agora ela tá estranha não eu acho que ela tá mandando alguma coisa contra a gente ela não é um bisomem é e mas assim o lobisomem aparece às três horas da manhã eu acho que não é ninguém não viu deixa eu falar uma coisa pra vocês eu acho que ela tá vindo aqui mas ele apareceu aquele dia sequestrou a gente não era três horas da manhã era três horas da tarde era o lobo mau não lobisomem são coisas diferentes viu agora prestando atenção olha aqui se ela ameaçou vocês ela tá armando alguma coisa muito sério não vota aqui carol não adianta falar com ela ela tá super brava com a gente eu acho que ela tá armando alguma coisa contra todos os filhos do super vilões será que ela vai atacar um de nós é e quem sabe vai atacar carol né que quando eles vão puxar o saco dela né carol e vamos sair daqui porque ela já sabe onde a gente tá a gente pode subir e ver outro lugar para a gente se esconder galera comenta aqui embaixo que será que a vandinha que é com os mini vilões deixa muito lá embaixo se inscreve aqui em baixo canal tchau até o próximo vídeo